Preparação para a chama violenta Divino anjo de luz, anjo da espada azul, vem a mim e necessito de sua vida. O chão, o amor, apareça agora e corte com sua divina espada azul todo o pensamento negativo que tente se aproximar de mim. Corte toda a energia negativa que possa estar ao meu redor. Para que eu livre de qualquer força destrutiva, possa crescer em autoconfiança, paz e amor. Fazer o sal da cruz. Sal da cruz, paz nos Deus nos soa dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São Miguel à frente, São Miguel para me defender, São Miguel atrás para me proteger. São Miguel à direita e à esquerda para me acompanhar, São Miguel à cima para me mirar, São Miguel abaixo para me sustentar. São Miguel, São Miguel, São Miguel, eu sou o seu amor que me protege aqui. Que seja o desanotado a todas as forças negativas. São Miguel à frente para me defender, São Miguel atrás para me proteger, São Miguel à direita e à esquerda para me acompanhar. São Miguel, São Miguel, São Miguel, São Miguel, São Miguel, eu sou o seu amor que me protege aqui. E que seja o desanotado a todas as forças negativas. São Miguel à frente para me defender, São Miguel atrás para me proteger, São Miguel à direita e à esquerda para me acompanhar. São Miguel acima para me iluminar, São Miguel abaixo para me sustentar. São Miguel, São Miguel, São Miguel, São Miguel, eu sou o seu amor que me protege aqui. Que sejam transmutadas todas as forças negativas que tentam me escravizar, que tentam me escravizar, que tentam me escravizar. Que sejam transmutadas todas as forças negativas que tentam me escravizar, que tentam me escravizar, Que sejam transmutadas todas as forças negativas que tentam me escravizar. Não é possível, eu sou o seu amor que me escravizar e te amo, que tentam te amarrar isso. Em nome da minha amada presença do eu sou e da chama trina em meu coração Eu chamo agora pela luz violeta do coração de Saint Germain Santo irmão da humanidade, purifica o nosso planeta Amado Chohan da liberdade, eleva agora a consciência dos homens de boa vontade Saint Germain, amado mestre, luz violeta, radiante, purifica nosso mundo com justiça e liberdade Saint Germain, ó mestre de ascenso, orienta a humanidade Purificação sagrada, amor, perdão e caridade Saint Germain consome agora nossos erros do passado Leva todo o nosso povo aos mistérios deslevados Saint Germain, Chohan Violeta, mostra todos os caminhos Traga a luz, traga a verdade, o saber e a realidade Chama Violeta, liberta, purifica e ilumina Seja irmã e borsa, a nova era se aproxima E a poderosa presença do eu sou em mim E serve toda a vida e a vida amagrecida Para que seja utilizada De acordo com a vontade de Deus E somente a vontade de Deus Assim seja em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo Amém O fogo Violeta transmuta qualquer coisa negativa Onde quer que esteja alojada O seu ser físico ou espiritual E isso implica tudo ter que há silêncio O ódio a si próprio Quanto à misilão da vida A fria passa da fé O parque O fogo e o um E o um ser dentro Ela é que essa é o parque e a substância densa de seu corpo e a de seu corpo. Nesse processo transmuta a energia negativa em energia positiva, restaurando a sua pureza inata. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege meu ser com seu pône de luz branca. Liberta-me de todo mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-me com a chama violeta e libertando meu tempo para a vinda do Senhor. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege meu ser com seu pône de luz branca. Liberta-me de todo mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-me com a chama violeta e libertando meu tempo para a vinda do Senhor. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege meu ser com seu pône de luz branca. Liberta-me de todo mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-me com a chama violeta, libertando meu tempo para a vinda do Senhor. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege meu ser com seu pône de luz branca. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege meu ser com seu pône de luz branca. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege meu ser com seu pône de luz branca. e sela-me no vosso tubo de luz da chama dos mestres ascensos, agora invocada em nome de Deus, que ela mantenha o meu tempo livre de todas as escolas que me enviarem. Eu invoco agora o fogo violeta para que consuma, transmute qualquer desejo, até que eu seja um que me funda com a chama violeta. Amada presença de Deus, eu sou o teu divino, e sela-me no teu tubo de luz da chama dos mestres ascensos, agora invocada em nome de Deus, que ela mantenha o meu tempo livre de todas as escolas que me enviarem. Eu invoco agora o fogo violeta para que consuma e transmute qualquer desejo e continue até que seja um que me funda com a chama violeta. Eu sou uma coluna de fogo violeta, O foco de luz da energia cósmica que consome tudo o que é negativo. Eu sou uma coluna de fogo violeta, O foco de luz da energia cósmica que consome tudo o que é negativo. Eu sou uma coluna de fogo violeta, Eu sou uma coluna de fogo violeta, O foco de luz da energia cósmica que consome tudo o que é negativo. Eu sou uma coluna de fogo violeta, O foco de luz da energia cósmica que consome tudo o que é negativo. O foco de luz da energia a se comporta, uma coluna de fogo violeta, O moito da energia a se comportava que foi desculpa. Obrigado.